Hoje é dia 2 de janeiro de 2024 e a gente tá fazendo 12 anos eu vi a Kate de que a gente tá junto e acorda e vim aqui no beiro tá assim ó ela prepara essa surpresa aqui fofa do dia a dia corrido da gente tem as crianças que estão em casa tá só nós dois aqui Caio que tá na casa do pai dele mas eu vou tentar arrumar um dia bem bacana uma surpresa vou mostrando pra vocês aí se inscreve no canal deixa o seu joinha aí também e vamos lá ver se eu consigo fazer surpresa por um dia que eu esqueci é um bom pra sempre e eu vim na rua primeira coisa e olha quem me ajudou Oi gente eu vim no shopping aqui bem legal aqui perto de casa que ele tem vários cenários de vários países até torre aí que eu vou mostrar para você aí tem um cenário aqui no caso Inglaterra aí tem esse guardinha inglês ali na frente tem ônibus a mais a frente tem a torre aí tem o setor da aqui na Itália vou mostrar um pouco para vocês como é diferente esse shopping bem legal aqui nesse setor tem um ônibus aqui de ônibus e o telefone aí aqui fica a torre lá a esse shopping assim cheio de atração para criança principalmente criança adora aqui e tem muitas coisas teatrinha enfim agora vou preparar uma outra surpresa que aí para complementar isso aqui né vou tentar achar um chocolatinho que ela gosta e vou tentar preparar um jantar especial em casa que não tem como a gente sair mas vamos tentar preparar em casa para ficar bem especial agora eu vim no mercado tem absolutamente tudo aqui que é pipa de casa ó inclusive isso aqui ó enfim vamos comprar as coisinhas para o nosso jantar tem essa carne que ela adora aí aqui vem a perdição ó olha e aqui eu vou levar um desse para ela também agora a sobremesa esse aqui quem conhece a Kate sabe que é o preferido dela então vamos levar esse compra feita tá tudo aqui agora vamos para casa agora deixa eu correr que ela tá fazendo as crianças dormir para dar tempo de arrumar essa surpresa aqui vocês estão noção o tamanho desse mercado por isso que ele é gigante lá dentro agora vamos para dar tempo de preparar tudo antes dela descer do quarto né é isso aí eles já estão lá em cima é desliguei a câmera daqui ó para não poder ver nada vou lá em cima só para dar uma disfarçada depois do deus que dá tempo sim de preparar aqui para ser rapidinho mas vai ficar muito especial tudo dando certo já já vocês vão ver se vai ter a surpresa ou não enquanto tá aqui eu vou lá em cima porque é o que mais demora que eu vou subir lá para ver como é que eles estão hoje dia 2 de janeiro e simplesmente é nosso aniversário de 12 anos juntos porém a gente não conseguiu sair e vocês vão cair eu não conseguiu sair para fazer nada não tinha ninguém para ficar com as crianças e tal total por um milagre divino eu consegui fazer as crianças dormirem cedo e o Ezequiel disse que ia preparar um jantar especial então já que ele vai arrumar o jantar e mandou subir falou que eu não posso descer eu resolvi me maquiar me arrumar para esse jantar né gente já coloquei aqui uns brincos coloquei um vestidozinho aqui que eu gosto passei um hidratante que tem um cheirinho que faz lembrar o nosso começo de namoro é que era um hidratante é assim um cheiro muito marcante daquela época que eu usava direto entendeu eu passei o hidratante que é da vitória secrets cheirinho lembra muito nosso começo de namoro enfim vou fazer uma maquiagenzinha aqui para poder jantar com meu marido em casa agora eu vou terminar para montar a mesa louca eu acho que eu já estou quase dormindo ó é um perfuminho tá já acabando agora falta a charninha já já tá pronto gente 2 mil anos depois tudo pronto aqui ó aqui aqui agora vou se amarelo pode ir? pode pode você está filmando surpresa para você para a gente né o que você achou da mesa? achei linda mais bonita do que você amarelo ah pronto não exagera ficou lindo botou todas as taças as coisas que eu nem coloco então de repente você toma até um vinho está querendo deixar bêbada ó 12 anos gente é o date né que se fala é um acidente as crianças dormiam nossa Elisa foi difícil para eu conseguir fazer ela dormir gente pelo amor de Deus ela não queria dormir de jeito nenhum usar batalha como e puff queria o papai ela queria você enfim mas aí não aguentou esperar você entrou no banheiro ela apagou enfim ó temos água aqui a sua coca zero que você gosta e aqui é para vinho se você quiser e o papá é vai ser surpresa deixa eu ir lá pegar né eu só montei bonitinho para você ver se ficou legal aí eu vou lá pegar o papá agora pode desmontar hum porque tu vai levar para a prêmia para encher é eu vou sacando o que que é isso aqui sabia né o que que é isso aqui é nozes com mel mas se você quiser não precisa comer não eu acho que come só essa batatinha e essa carne tá não vai nem experimentar ai não eu não gosto de mel nozes eu gosto mas mel eu não gosto então tá vou lá pegar o mel quem sabe que eu sou crítica vai ser aqui as luzes porque a gente vai comer e conversar e tá junto com eles né eles estão sempre com a gente você vai ouvir? posso tentar tá aqui está lembrando de uma outra coisa é porque eu tô falando pra ele que assim que eu desci vi ele com as flores e o chocolate me fez lembrar uma vez que eu tava com silicone eu tinha acabado de colocar o silicone no peito e ele tava ele tinha aberto um canal pra ele aí ele tava gravando bastante igual eu gravava então eu ajudava ele a gravar ele me gravava enfim era uma troca aí eu tava ele falou assim grava aqui porque eu vou entrar vou fazer um negócio aqui diferente pra gravação aí eu falei deve ter até no canal essa cena aí eu falei tá bom aí eu subi em cima do sofá porque eu não podia levantar o braço não segurei o celular assim na hora que ele entrou ele entrou com as flores e o urso pra gravidade de presente não lembra não vagamente a gente namorava ainda lembra de serra? aham boa facilidade né gente bom serra sim sim não entendi o que acontece quando bebe vinho aí bota um pouquinho dá uma mexida pra meio que sair aquele álcool aí a pessoa dá aquela pra dizer que conhece e o tintinho faz? isso aqui você tá experimentando bota aí aí bota mais aí eu vou experimentar daí ver se tá bom tá bom não melhor não né melhor a coquinha zero gente não dá mas deve ser igual japonês você tem que ir indo pra comer é exatamente brindar sem beber não pode é muito amado né ah é muito ruim não gosto não esse daí é muito seco sei lá azedo é muito bom é muito bom o que? a nozes eu gosto mas eu não gosto do mel eu não gosto do nada muito doce mas aí a gente foi aí eu tirei não foi mas eu também não deixei ele mergulhado tirando só as nozes contamos duas opções no menu aqui de sobremesa sorvete puro que é sorvete ao leite que é um sorvete de creme de leite e leite que é o que ela mais gosta mostrei a vocês ou o petit gâteau com esse sorvete estamos com várias opções várias opções restaurante aqui caríssimo que tô gastando maior dinheiro não quero tosse não Vitor o gostinho do sal tá bom sobremesinha ela mudou de ideia gente eu posso descansar hoje a verdade ela que deu a ideia aqui ó só de colocar as nozes de botar as nozes ver se ficou bom bom que ficou né claro que ficou faz lembrar aquelas lá do do t-back ah sim não tem sempre uns negócios pernebrar muito é? aí gente ó tá dado a dica pernebrar muito eu acho que é assim é com nozes aquele bolinho o braulho pernebrar muito é um braulinho de nozes é verdade deve ser por causa do nozes que você só que aqui é melhor gente porque esse sorvete é melhor do que hoje lá com certeza e aqui rola uma Nutella caprichada ó fez muito lembrar se tu quiser botar até um ferreirinho primeiro eu acho que eu vou comer não acho que eu vou comer um sorvetinho então como que você pode ser quando eu comi pra não desagradar o homem que o homem foi lá fez tudo fofinho o homem fez tudo direitinho bom viu? eu fui comer só pra não te desagradar nossa gente você tá muito medo que isso tá recolhendo fazer alguma coisa né não deixa eu fazer nada gostou? eu amei que bom que você gostou amor tem que ser assim né gente assim por exemplo na nossa situação não dava pra sair não dava pra gente curtir não dava pra gente comemorar e tal a gente fez o que? fez de tudo pra gente poder comemorar juntinho né ele fez a surpresa pra mim de um jeito falou vamos jantar hoje aí eu falei vamos aí eu armei toda essa e eu acelerei pra gente que eu só dormi e as crianças já tão voltando a gente pra dormir mais cedo pra rotina deles mesmo porque a rotina deu um desajustado né nossa deu muito meu Deus do céu aí a gente conseguiu enquanto ele tava fazendo a pedi eu fiz uma maquiagem me arrumei né com meu marido comemorar né então é isso pra não passar em branco nada que a gente sempre comemora uma coisa que eu aprendi na vida a gente tem que comemorar todas as conquistas e todos os momentos as coisas importantes mesmo que não dê da forma que você que dê da forma que dê exatamente se não tudo começa tudo a não fazer muito sentido porque é tipo tudo passa como se perde a essência sabe o tempero acho que até por isso que a gente tá 12 anos juntos que a gente sempre comemora do jeito que dá a gente já teve 12 anos da gente almoçando com as crianças sentadas do lado comendo tem aqui no canal vocês acompanham tanto tempo então vocês já viram o importante é não deixar um dia especial passar em branco ou uma marca importante passar em branco é sempre comemorar as pequenas coisas porque quando a gente comemora uma coisa outra coisa boa acontece tipo energia boa né é isso gente deu certo a palavrinha mágica então vai ser o que amor KTL hashtag KTL coloca aí que eu vou dar coração dele beijo tchau